Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu trouxe um vídeo pra vocês de uma tarefinha super chata de casa que tem pra fazer que é passar a roupa. Todas as vezes eu falo que eu não vou deixar acumular, eu vou passar assim que eu tirar do varal mas toda vez eu acabo deixando acumular, que foi o que aconteceu dessa vez. Gente, eu tô toda suada, mas depois que tá muito calor, muito calor mesmo, gente, sério. E aí tá aparecendo toda suada aí, mas não perdoa. Eu já passei as roupas ontem e aí hoje ficaram só as do Gael pra me passar e tem muita já acumulada, muita. Então eu trouxe vocês pra vocês verem eu passando um pouco e vou gravar também um pouquinho do almoço pra vocês, tá? Então se vocês quiserem ver, continue assistindo o vídeo. Tchau. 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 Gente, nessa hora eu tirei porque eu tinha esquecido de colocar sal. Aí tem que ir pro primeiro antes de passar no ovo, então eu tirei e coloquei de novo pra pôr o sal, tá? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora eu não quero deixar acumular, como todas as vezes eu falo, mas vou tentar não deixar acumular porque é muito ruim, tem que passar esse tantão de robô tudo junto, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu joinha. Se ainda não for inscrito, já aproveita e se inscreve, tá, gente? Então, até o próximo vídeo.